Oh, sem mentir pra mim, quantos anos você tem? Hã? Oh, quantos anos você tem? Me responda por favor Quantos anos você tem? Não esconda por favor Quantos anos você tem? Me responda por favor Quantos anos você tem? Não me engane por favor Eu não quero B.O. Tem cara de novinha, já passou de trintinha 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 Quantos anos tenho você? Faça o favor de me dizer, hein? Eu estou desconfiado Que você é neném, não quer me dizer Fale a verdade, fale sem dó Eu não tô afim de segurar Um B.O. Fale a verdade, fale sem dó Eu não tô afim de segurar Um B.O. Quantos anos você tem? Me responda por favor Quantos anos você tem? Me responda por favor Quantos anos você tem? Me responda por favor Quantos anos você tem? Não me engane por favor É Vai enrolar o tiozinho? Aí não dá, né?